Mais um dia, mais um vídeo no canal Nerd Rabugento, dessa vez mais um vídeo de reação. Eu já descobri que vocês gostam dos vídeos de reação, está dando bastante audiência vídeo de reação. Então é isso, vamos fazer a reação do trailer novo de Falcão e o Soldado Invernal, série que estreia depois de WandaVision, que tudo quanto é Marvete está se tremendo para ver. Vamos fazer a reação do segundo trailer, teaser, que saiu no Super Bowl ontem. E então você se inscreve no canal, muito importante você se inscrever no canal antes de assistir ao vídeo, porque depois vai que você não gosta e não se inscreve mais no canal e não deixa like. Pelo menos está funcionando, eu estou tendo bastante inscrição e o canal está crescendo novamente, graças a vocês que adoram reação. a trailer. Então deixa eu dar o play aqui, vamos assistir mais um trailer de Falcão e Soldado Invernal. Dei play aqui. Não sei o que está acontecendo. O Barão Zemo não gosta de super-heróis. brabo ele. Está de máscara. Para que máscara se todo mundo conhecia a cara dele? A memória do Capitão, brincando de frisbee. festinhas. A namoradinha do Capitão, a sobrinha namorada do Capitão, sobrinha da Peggy Carter, que eu não lembro o nome dela. Ok, o cara que vai substituir o Capitão América ali, provavelmente vai ser o vilãozinho dessa série. Explosão. cena igual a Matrix em cima do caminhão. Uma mocinha chutou a bunda do Soldado Invernal. Tá, não vi nada acontecendo de bom até agora. Ok, isso aqui é um terapia de casal? Terapia de casal. Ah, tá, a piadinha, que eles são amiguinhos, aquelas piadinhas dos filmes do Capitão América. Não, não está fugindo muito esse trailer do que foram os filmes da Marvel do Capitão América. Vamos ver o que eles vão fazer com o Soldado Invernal e o Falcão e agora o Barão Zemo de máscara e agora tem uma menininha que chuta bundas e a sobrinha da Peggy Carter apareceu para chutar bundas também. Não vi nada muito diferente nesse trailer, não. nada muito empolgante, mas o Marvete vai achar que é mais um acerto da Marvel. Então, vamos ver se é mais um acerto da Marvel mesmo. Quando é que estreia isso aqui? Não sei nem quando é que estreia, tem data de estreia aqui, não tem data de estreia nesse trailer, mas é duas semanas depois do final de Wandavision. Espero que você tenha gostado desse trailer. Eu achei Marromen, eu esperava alguma coisinha a mais, está muito parecido com o primeiro trailer, botou um ou outro personagem, mostrou a máscara do Barão Zemo e não fez nada muito diferente, não. Você está empolgado para assistir Falcão e o Soldado Invernal? Eu não estou muito não, mas é o meu trabalho, terei que ver. Então é isso, se inscreve no canal, muito importante que você se inscreva no canal, está funcionando, o canal está crescendo de novo, deixa o seu like e aguarda que muito em breve sai mais um vídeo de reação. Tchau, tchau.